De acordo com a família, Ednalva José de Almeida é vendedora e chegou para trabalhar nesse shopping que fica na Avenida Goiás Norte, em Goiânia, na manhã de sábado. Foi quando o ex-companheiro a agrediu com uma faca, que ficou cravada na região da coluna cervical, na altura perto do pescoço. A mulher foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o gol consciente. Passou por uma cirurgia. Os parentes não quiseram gravar entrevista até que a vendedora receba a alta, mas contaram que ela e o agressor viveram juntos por mais de dois anos. Há dois meses, ela pediu a separação, mas o homem não teria se conformado e até chegou a invadir a casa da vítima com a justificativa de pegar as coisas dele. Há duas semanas, ela procurou a polícia e pediu uma medida protetiva, que foi ignorada pelo agressor. No gol, a vendedora teve a faca de serra retirada da região da coluna cervical. De acordo com profissionais que participaram da cirurgia, se o homem tivesse colocado um pouco mais de força, o golpe seria fatal.